Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa Francisco planeja um novo documento apresentando as novas diretrizes para a preparação do matrimônio. É algo muito bom, algo positivo para acompanhamento dos casais católicos. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem este vídeo e vamos à notícia. Vaticano, novos caminhos de preparação para o sacramento do matrimônio. No site do Vaticano, o descartere para os leigos, a família e a vida preparou um documento, abre aspas, itinerários catecumenais para a vida matrimonial. Diretrizes pastorais para as igrejas particulares, que oferecem aos pastores, aos conjugues e a todos os que trabalham na pastoral familiar uma visão e uma metodologia inovada. A preparação da preparação do matrimônio para toda a vida conjugal. A alegria do amor que se vive nas famílias também é a alegria da igreja. Estas são as primeiras palavras do amor e letizia que constituem uma mensagem, mas também um apelo do Papa Francisco para que a igreja saiba anunciar, especialmente aos jovens, a beleza e a abundância de graça que estão presentes no sacramento do matrimônio e da vida familiar. O convite é para formar e acompanhar os jovens para que não só compreendam, mas também experimente a presença do Senhor no casal e assim, como diz o Papa Francisco, a madureça na certeza de que em seu vínculo há a mão de Deus. Assim, inicia a apresentação do documento do descartério para os leigos, a família e a vida, que oferece aos pastores, aos conjugues e a todos os que trabalham na pastoral familiar uma visão e uma metodologia renovada para a preparação do sacramento do matrimônio. O documento é uma iniciativa do destino da família, a Amores Letizia, e responde ao desejo do Santo Padre oferecendo os caminhos de preparação para o sacramento do matrimônio. É um documento que visa muito ajudar os casais no caminho da fé. É isso que é muito necessário hoje em dia. Os casais entenderem a fé a qual eles estão professando. para eles poderem ter também uma melhor vida com casais, pois quanto mais perto de Deus, mais também as pessoas conseguem viver como casais, como homem e mulher, ter filhos e etc. No itinerário, os capitulinares para a vida matrimonial, dessas diretrizes pastorais para as igrejas particulares, a nota do escatério destaca uma indicação repetidamente expressa pelo Papa Francisco e seu magistério, ou seja, a necessidade de um novo catecumenato, que inclua todas as etapas do caminho sacramental, os tempos de preparação para o matrimônio, preparação, que o casal está para casar, vai naquelas reuniões que se tem em muitas paróquias, da sua celebração e dos anos que seguem, especialmente quando os conjugues podem passar por crises e momentos de desencorajamento. Há crises no casamento, assim como crises em outras vocações, o Papa pensa justamente também nisso, nessa parte, para poder manter os casamentos, parar com isso desses divórcios que andam ocorrendo por aí, com essas anulações de matrimônio. Preparar o terreno. No documento, nesse foram destacados dois novos aspectos. Abre aspas. Antes de tudo, olhar sobre o futuro da família, com uma preparação muito remota para a vocação matrimonial. Na verdade, trata-se de preparar o terreno, começando a trabalhar com as crianças, adolescentes e jovens, plantando sementes cujos frutos poderão ser vistos nos próximos anos. Jovens que, caso contrário, provavelmente nunca se casariam. Isto porque a proposta não é simplesmente renovar a preparação imediata para o casamento, mas criar uma pastoral vocacional que anuncie às crianças e aos adolescentes a vocação de matrimônio. Já desde a cidade, já começar a entender o que é um matrimônio. Já entender, ter a noção certa de que é um matrimônio. De modo que eles sejam acompanhados pela descoberta gradual de um chamado a vida familiar cristã. De fato, hoje em dia, há uma preparação rápida dos novos. Pouco antes da celebração do rito, não é mais suficiente para que a igreja pude verdadeiramente daqueles que o Senhor chama para casar e construir uma família cristã. Aqui fala sobre essas preparações rápidas, que nós vemos, infelizmente, em muitas paróquias. Se tem umas reuniões em um mês e no outro já se casa, o casal já vem daquele impacto de nem entender direito os sacramentos, já está casando. Esse documento visa acompanhar calmamente, passo a passo, para evitar aquilo que eu disse, o morso, aquela coisa toda. Em segundo lugar, é enfatizada a importância do fato de que, ao lado dos sacerdotes, há casais que acompanham o catecomunato daqueles que pedem o sacramento do matrimônio. Sua experiência de vida conjugal é decisiva para que haja compreensão, aceitação e gradualismo nesse percurso, que em muitas partes do mundo, entre outras coisas, é agora muitas vezes dirigido aos casais que já vivem juntos e que podem, assim, sentir-se compreendidos por aqueles que vivem sua experiência já familiar. Prefeito Farrell A preocupação de escatério para os leigos de família, vida, comento cardeal Farrell, é a de transmitir aos bispos, agentes da pastoral familiar e aos formadores, o convite do Santo Padre para repensar seriamente a preparação do matrimônio como um acompanhamento contínuo e também depois do rito sacramental. Ou seja, não só ficar no rito, nas reuniões, mas também acompanhar as famílias. É muito necessário, visto no mundo de tantas dificuldades, para quem casa. O documento, por enquanto, ele só está em versão libera e italiana. Então, em breve, vai se ter todas as línguas, aquelas coisas todas. É muito bom se ter essa preocupação com os casais, fazer algo sério nessas formações para evitar o mal, para evitar também essas coisas de divórcio, brigas, etc. Um casal bem acompanhado, está bem moído das graças de Deus e, exatamente isso, acompanhar e zelar pelos casais. O Papa Francisco se preocupa muito com isso e esse documento é uma bênção. Ótimo! Vamos poder ter os casais bem mais bem acompanhados e também mais inseridos à fé. Entender também as suas obrigações, ou as bênçãos que Deus dá mediante essas obrigações que são cumpridas. Bem viver, bem ser bem acompanhado, até nos momentos de crise. Algo muito interessante, isso de acompanhar em momentos de crise, visto tantas coisas que acontecem com os casais hoje em dia e tantas provações que eles passam. Bem, o link vai estar na descrição. Se inscreva no canal, ative o sino e vamos rezar pelos casais, vamos rezar pela família católica. Que cada mais pessoas sejam mais chamadas ao matrimônio e saiba viver de fato Ele. Maria sempre.